Olá, associados! Está começando mais um programa pelo mundo, o seu programa de viagens. Hoje comigo está o Puffin. O Puffin é o papagaio do mar. Ele veio lá da Islândia, onde o casal Belotti estava em setembro de 2016. E foi uma viagem muito incrível. Eles fizeram questão de vir participar aqui do Pelo Mundo para contar para vocês detalhes dessa semana que eles viveram lá. Mirella, Belotti, tudo bem, Mirella? Tudo bem. Roberto, Belotti, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade. Então vocês receberam um convite de um amigo que mora lá, Mirella, e resolveram ir para a Islândia. Foi isso? Eu tenho uma amiga de infância que mora na Noruega e casou com um islandês. Ele estava fazendo aniversário e quis fazer uma grande comemoração, mas como a família dele é da Islândia, ele quis fazer essa festa na Islândia. Então foi um fim de semana de atividades, que começou com um jantar viking, depois continuou com um passeio até a cidade natal dele e uma visita à propriedade, uma fazenda que ele tem aos pés do vulcão Katla. Em seguida, voltamos para a capital, fomos até Reykjavik, onde fomos recebidos numa belíssima recepção na Ópera Arpa. E no dia seguinte, ainda fizemos uma viagem no que eles consideram o Círculo Dourado. Após isso, ficamos mais quatro dias com eles na fazenda, aos pés do vulcão Katla. Que legal! Foi direto para a Islândia, que fica bem perto da Noruega, no extremo norte da Europa. Você pode me falar um pouquinho dessa localização também, um pouquinho mais do que vocês conheceram dessa ilha tão bonita, né? É, a Islândia é uma ilha, né? Ela tem basicamente 330 mil habitantes e é exatamente a população hoje do nosso município de Cascavel, aqui no Paraná. A capital Reykjavik, ela tem 175 mil habitantes, 92% das pessoas moram na capital. E é interessante porque as pessoas, quando falam da Islândia, pensam, puxa, o que eu vou fazer debaixo de gelo? Na verdade, apenas 15% da Islândia tem essa parte glaciária, essa parte de gelo. O resto, como as fotografias mostram, você tem quedas d'água, você tem cataratas, você tem uma parte vulcânica, você tem uma parte de campo. Porque a grande fonte de renda deles, além da pesca, eles têm criação de cavalo e criação de cordeiro. Você tem dois cordeiros para cada habitante. Então, o prato principal deles é o cordeiro, principalmente a cabeça de cordeiro. Então, essa história de dizer, puxa, o que eu vou fazer na Islândia? É maravilhoso. Temperatura no verão, por exemplo, em torno de 15 graus. Nós viajamos no outono, tirando o vento, que realmente incomoda um pouco, nós ficamos entre 7 e 12 graus. Perfeitamente suportável. E a estrutura de viagem... Mais ou menos. É, mais ou menos. A minha mulher sofreu um pouco, né? Mais ou menos. Aí é o agradável, depende para quem. Na verdade, eu gostaria de confessar que eu gosto de frio. É, eu gosto de temperatura, mas um frio seco, né? E a grande vantagem é que as rodovias, nós não pegamos a época de inverno, mas mesmo no inverno elas são totalmente transitáveis. E você tem uma rodovia principal, que chama-se Rodovia 1, que tem 1.328 quilômetros e ela circunda inteira a Islândia. Nós fizemos, infelizmente, uma pequena parte disso. E está aí os carros que nós usávamos dentro da fazenda, né? O tipo de casa, né? Realmente é muito interessante. Muito frio, assim, mas também toda a cidade é preparada, é calefada. Tem em cada lugar que você vá, está pronto para você não passar tanto frio. É isso ou não? Não tem problema nenhum a partir do momento que você esteja num ambiente fechado. Qualquer lugar, uma farmácia, um supermercado, uma loja, está andando na rua, começou a sentir que o frio pegou, é só entrar numa loja de souvenir para dar uma passeadinha ali no centro de Reykjavik, que tem lojinhas lindas com coisas muito típicas de tricô, que eles fazem de lã de carneiro. A única coisa é que é muito piniquento aquilo. Você trouxe aqui alguns pranitos? Eu trouxe uma faixa de cabelo, que é para proteger a testa, a cabeça do frio, de uma confecção que é mais macia. Porque os tradicionais feitos à mão, eles usam muito tricô feito à mão lá, com a lã pura de carneiro. Eu, pelo menos, não consegui ficar nem 30 segundos com uma peça daquelas encostada na minha pele. Nem gorro, nem faixa, nem blusa e muito menos luva. Não dá, tem que ser vacina. Essa pedrinha da onde? Essa pedrinha é um dos lugares que nós visitamos, já no primeiro passeio, nós paramos numa cachoeira, onde tinha o rio, e toda a terra, areia, lá ela é preta, porque ela é toda feita de areia vulcânica. E isso aqui é uma pedrinha vulcânica. É claro, estava lá disponível, né? Uma pedrinha pequenininha, a gente traz de lembrança. Puff, Roberto, me conta dele. É, esse é o que eles chamam de papagaio, papagaio do mar, né? E essa é a ave mais tradicional. Não só apenas na Islândia, mas ela também aparece na Rússia, aparece na Finlândia, mas, na verdade, ela é uma ave tipicamente islandesa. Voa pouco, né? Ela é um pouco pesada, mas é muito engraçada, mas é um ótimo pescador e um grande cumbilão. E ela lembra um pouco o nosso tucano, né? Mas assim, atarracadinhas, é muito interessante, realmente é o símbolo deles, né? E o bonézinho? Este boné, é o nosso amigo, o Sigur, né? Ele faz 50 anos, então está aqui o nome dele, Sig, que é o apelido, 50 anos. E ele gosta muito do slogan, né? Felizmente, todo mundo na Islândia fala inglês. Porque o islandês, ele é o norueguês arcaico. Se o norueguês já é difícil, você pode imaginar o islandês. Só que as pessoas, como diz meu filho, nascem falando inglês. E aqui era o slogan que ele usava, o moto dele, no aniversário, né? O YOLO. You only live once. Você só vive uma vez. Tipo assim, aproveite a vida. Então, todo mundo que chegou ao grupo, ele gentilmente cedeu, né? Um bonézinho e você usava e ficou uma coisa assim, muito bacana, né? Com a bandeira da Islândia. Ele reuniu pessoas do mundo inteiro. Então, nós tivemos grupos da Irlanda, da Alemanha, da Dinamarca, de Portugal, da Espanha, do Brasil, que fomos nós, muito poucos, né? Então, sabe, foi realmente muito bacana. Pessoas do mundo inteiro comemorando e viajando juntos, né? Tá, e a importância de saber falar inglês também. Mas o islandês, aprendeu alguma palavrinha que é arriscar? É impossível. É impossível. Acho que... TAC. TAC. O que é TAC? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, então, pelo primeiro bloco do programa, porque depois do intervalo, eles vão me contar uma história de uma carne que eles experimentaram. A verdade, ele experimentou, tem a ver com tubarão, mas, enfim, ele vai contar depois do intervalo, certo? Espere que carne que é e como ela é preparada. Espetáculo! Espetáculo, só que não. Estamos de volta com o programa Pelo Mundo. Hoje, nós estamos na Islândia, no extremo norte da Europa, com o casal Belote, a Mirella e o Roberto. Eles foram lá, ficaram uma semana, aproveitaram. Olha, eles estão com um sorriso no rosto aqui, porque são tantas lembranças, são tantas fotos. Se pudessem falar sobre a viagem aqui, durante uma hora, vocês teriam um assunto, não é mesmo? Mas está devendo uma história do tal de tubarão. Me conta essa história que você experimentou, o tubarão. Existe uma tradição milenar na Islândia de comer tubarão podre. E quando eu fui convidado para ir, eu avisei a esposa do islandês, do Sigur Ainger, que é brasileira, mas descendência noraguesa, não me inventa em moda. Mirella, explique como é preparado o tubarão podre. O tubarão podre, na verdade... Ela é mais poética do que eu. É o seguinte, na época dos vikings, quando os vikings foram até a Islândia, existia uma condição de vida muito primitiva. E eles precisavam comer o que encontrassem. E pescavam os tubarões do mar. Só que o tubarão é um animal que não tem rim. Então, a carne do tubarão é extremamente tóxica. Se alguma pessoa comer um pedaço do tubarão fresco, ele vai morrer, porque vai ser envenenado. Então, o que eles faziam? Eles pescavam o tubarão e enterravam. Porque embaixo da terra, enquanto a carne apodrecia, ela ia tirando essa toxicidade. Comendo tubarão, olha lá, gente, olha lá. Olha só que horror. E eles comiam isso naquela época. Ó, parece um queijo provolônia. E hoje em dia acabou ficando como uma história para turista. Mas, com uma recomendação, quem for, não experimente. Você não teve coragem? Eu não. O cheiro é insuportável. É, e falando do cheiro, só vou dizer para... O cheiro é uma coisa insuportável. Quando eles me serviram, vocês viram aquele pratinho que parece um queijo provolônia. O cheiro é nauseante, primeiro é de amônia. Agora, vocês imaginem um cheiro de amônia com carne podre. E eu fui obrigado a comer, porque eles disseram, se você quer, você vai ser o primeiro viking italiano da história da Islândia. E eu falava que eu ia ser um viking italiano e eu comi. E depois eu tomei a bebida deles, que é uma pinga chamada... Brenivin. Brenivin. Que é realmente... E aí eu esqueci do gosto do tubarão. Mas foi uma experiência... Foi ótima. Interessantíssima. Que não irei repetir jamais. Mas é claro que eles não sobrevivem só desse pega turista, vamos dizer. Como é a alimentação lá na Islândia? Mirela. A alimentação deles é basicamente feita de carne de carneiro. Ó, a bebida é essa, Brenivin. Brenivin, isso aí. Cabeça, eles gostam muito da cabeça do carneiro. Então, a carne do carneiro, que é criado lá, então eles usam a lã, a carne, então come-se muito carneiro, inclusive o tal do famoso cachorro quente, que apareceu no programa da Globo, do Globo Repórter, é a salsicha de carne de carneiro. Quem aprecia, é uma grande oportunidade de... Eles consideram o melhor da Europa, eu vou dizer pra vocês, eu prefiro ir aqui no Au Au, aqui em Curitiba, porque o nosso cachorro quente, pro meu gosto, é melhor. Agora, além do carneiro, eles também têm os lagostins, eles comem o bacalhau fresco, que é um peixe branco de um sabor extremamente delicado. É, é diferente do bacalhau que nós comemos aqui. E nós participamos, durante essa celebração, de dois jantares, um jantar num restaurante Viking e o jantar de aniversário do nosso amigo. Nesse jantar de aniversário, nós, a entrada, o prato principal foi carneiro, mas a entrada nós tivemos, comemos sopa de lagosta, tartar de carneiro, bacalhau fresco e salmão de fumado. Foi muito bom. Bem interessante, hein? Frutos do mar também, né? Bom, eu queria que vocês me contassem a questão de ser um país, assim, superdesenvolvido, a política lá funciona, o governo funciona. Um país um dos menos corruptos do mundo e o terceiro mais feliz do mundo, exatamente por não ter corrupção. Mas como vocês foram recepcionados por essas 330 mil pessoas? Eles são muito simpáticos. Além de um povo bonito, eles são muito simpáticos, são mais abertos, bem mais abertos que os noregueses que nós tivemos em 2012. Um povo bonito, alegre, feliz e de bem com a vida. Para vocês terem ideia, além da cultura, um a cada dez islandeses escreve um livro. É um dos povos do mundo que mais escreve livros e mais culto do mundo. Legal. O que você traz dessa viagem como experiência de vida, Mirella? O que você aprendeu lá? Que existe uma forma de você viver sem estar correndo, sem estar estressada, sem ter uma ânsia e uma necessidade de ter, apesar dos islandeses serem muito fashion. Eles adoram moda, roupa, tecnologia, mas eles vivem de uma forma muito simples. Não é a prioridade, né? São muito ecológicos, pela vegetação que eles têm, né? Eu nunca vi um lugar tão lindo na minha vida quanto esse. Valeu a pena. Olha, eu gostaria de ter ficado um pouco mais. Está aí o triciclo que nós andávamos pela propriedade e está aí a vegetação que você encontra. É uma vegetação rasteira. Rasteira, né? Não tem árvores na island. É uma vegetação rasteira, porque é muito, venta muito e a própria questão de ser um solo vulcânico, ele não tem muita profundidade para a raiz. Tá? Então, tem vastas áreas cobertas de musgo e o musgo parece um almofado. Belas paisagens. Muito, muito lindas. E uma coisa fantástica para quem é alérgico, não existe mosquito na Islândia. Ah, bem. E não tem formiga também. Uma grande vantagem. É, tem uma... Olha, está aqui o mundo que a Mirella falou. Está aí, ó. Está bem de falar do mundo. Fofinho. Um recado para a sua amiga que te convidou, convidou vocês para essa viagem maravilhosa. Dá um recado para ela. Um recado para a minha amiga Inger, minha querida amiga de infância, do coração. Foi realmente um dos momentos que nós jamais iremos esquecer. Como se diz que o que a gente ama na vida fica eterno e que isso é eternidade. E a viagem para a Islândia faz parte da nossa eternidade. Ah, está muito bom. Muito legal. Quer falar também, Roberto? Inger, beijo para você. Sigo sem carne de tubarão da próxima vez. E lembre-se, we are vikings from Hul. É, virei depois que eu comi tubarão. Nós somos vikings da cidade de Hul. De Hul, tradicional. Que é a cidade lá dos descendentes dele. Então, tá bom. Vocês não vão se livrar de nós tão cedo. Um abraço para vocês. Obrigada pela participação de vocês aqui no Pelo Mundo. Foi um prazer. Nosso prazer foi todo nosso. Que bom. Obrigada mesmo. E você que está assistindo o nosso programa e ficou interessado em saber um pouquinho mais sobre essa ilha tão bonita, você pode tirar dúvidas também com o Roberto. Pode sim. Fala o seu e-mail, Roberto. O meu e-mail é rbelotti, B-E-L-O-T-T-I, 1956, já descobriram que o meu ano de nascimento, arroba gmail.com. Pode tirar dúvidas direto com você, certo? Pode tirar dúvida direto comigo. Ou então vocês podem entrar no meu Facebook, Roberto Belotti Palestrante. Me anexe, me ponha e nós temos fotos, podemos mandar e podemos mandar dicas. Porque nós viajamos com pessoas que moram lá. Então fica mais fácil você conseguir. Porque realmente é diferente de tudo aquilo que nós já vimos. E graças a Deus, para mim, diferente e para melhor. Legal. E se você também tem uma viagem recente e quer participar aqui do nosso programa Pelo Mundo, entre em contato comigo pelo e-mail tv.clubecuritibano.com.br A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.